Olá, olá a todos! Estou indo comprar a tequila pra nossa live Café com Tequila. Eu decidi levar vocês juntos pra gente escolher junto, por mais que eu que vá escolher, né? Pra vocês verem junto, beleza? E tô indo pra lá, daqui a pouco eu chego na loja, eu já filmo tudo. E às 10 horas, hoje, tem live, hein? Café com Tequila aqui nesse meu canal, beleza? Não percam, vamos assistir e curtir todo mundo junto. Partiu. Estou a caminho, tá chovendo, cara. Peguei um guarda-chuva que tinha já no apartamento. E eu tô, antes, passando, num lugar, no endereço que o Victor, meu amigo, me mandou pra eu pegar um ring light pra deixar a live um pouco melhor. É... Aí eu tô correndo porque eu tô atrasado. Aí depois eu vou comprar a tequila, né? Tô pegando aqui uma sacolinha também, porque aqui eles não dão sacola. Você tem que comprar sacola de pano, assim. Nem tem de plástico, nunca vi. Enfim, vou correr e já, já eu chego lá. Cheguei aqui na loja. Vou avisando que eu vou deixar o celular meio escondido, abaixado, assim, porque eles odeiam, né? Filma em loja, eles nunca deixam. Tem que sempre filmar meio escondido. Então eu vou filmar meio escondido, fingir que eu não tô filmando. Aí se eu sentir que tem liberdade, eu filmo, mas... E que der também, eu filmo. É isso. Tô entrando. Quero me dar alguma coisa. Olá, graças. Olá, buenas tardes. Tequilas? Tequila da extra, não sei. Pode ajudar, né? Claro, tequila da extra. Sim, não sei. Tequila, tequila. Tequila, tequila. Depois da mezcal, mas... Mezcal de algum estilo? Blanco, reposado, añejo? Bueno, é que aqui está dividido, en cuestión de gustos, é que se está dividido, por isso te digo mais ou menos como estão os sabores de cada estilo. Sim, sim. En el reposado, vas encontrando el riqueado en todas amadradas, pero todavía vas encontrando esa nota del agave. Va a ser más equilibrado. E o añejo, já se volve un riqueado, já mais amadrado, com mais potência, com mais corpo. Com notas achocolatadas, incluso hasta... No, achocolatadas, não. ...media tostadas, acuero, tabaco. Essa onda anda em os añejos. E esse añejo, não sei dizer, é algo mais seco, não? Mas assim, mais ou menos, essa é a generalidade entre os... Dime algo que a ti te gusta. Como... De algum rango de prece? Hasta os 600. Que bonito, não? Ah, sim. A botella é esse. Ah, que bom. Contra a vista. A 600. É uma boa. É um desconto. Te caem 4,87. E aí, aqui é só... Bom, esse caso, para a ti, que apenas a você vai começar a provar, seria uma boa opção, os reposados. Os reposados, porque esses te querem um pouco mais equilibrado, não se sente tanto o álcool, A comparación do branco, porque o branco sim sente mais o álcool. Terem as duas opções. Já que se querem saber... A mim gostou da batalha, não? Está bastante elegante, tá bom? Sim, é muito elegante. Está bem, olha esta. Tem um vaso. Com vaso de frio mesmo. Ah, tem um só ali. Perfecto. Ah, sim. Pronto, eu escolhi a tequila. Olha, agora que eu comprei eu vou fazer um vídeo. Ele me ofereceu esta, que é muito boa. Olha, está R$ 700. R$ 500 a R$ 700. Ele me ofereceu esta. Ele estava me oferecendo as artesanais. Esta aqui também é a mesma faixa de preço, olha. E esta aqui. Ele falou que esta aqui, que eu achei a mais bonita, a garrafa que eu estava falando. Ela está em promoção. Então, de R$ 600,00 está R$ 487,00. Aí eu peguei esta, que é tipo R$ 110,00, tipo isso. Ele falou que é uma das melhores também, muito boa. E como eu não entendo muito, a intermediária é ótima. Estou ensinando um vídeo. Ah, ok. Bom, no fim, eu podia até ter filmado. Ele nem ligou. Porque geralmente eles brigam, né? Pedem para parar e tudo mais. Mas ele foi super legal. E eu até esqueci. Ah, eu fiquei com o celular na mão, aí eu fui tentando entender qual era melhor para mim. Aí eu esqueci, mas acho que dá para ver o áudio. Se não der, eu explico depois com calma. Bom, vou voltar para casa agora e preparar a live. Eu inventei de fazer com a câmera. Vou tentar com a câmera boa, porque a webcam do computador é muito ruim. Aí eu falei, ah, vou tentar fazer com a câmera boa. Aí eu estou baixando os programas lá, fazendo os esquemas. Peguei o Ring Light com o Victor, meu amigo. Vamos ver, vou tentar. Até já. Nossa, estou muito cansado. Agora, eu resolvi passar para comprar a cerveja também. Só que não tinha a sacola que eu queria lá de pano. Eu precisava de mais uma para levar. Aí eu inventei um jeito de carregar tudo. Está acabado. Bom, é isso. Esse foi o preparativo. Eu não vou mostrar a tequila agora. Vou mostrar na live, senão não tem graça, né? E... Quer dizer, vocês já viram a tequila, né? Tá, mas eu não vou beber aqui. Vou beber na live só. E é isso. Assista daqui a pouco a live. 10 horas da noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Nem que dia, mas sexta-feira, dia 18. Acho que é 18. Sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Tá bom? Até daqui a pouco, gente. Vou preparar as coisas agora. Valeu! Tchau, tchau.